Música Povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo Eu sei que a maioria de vocês estão agora terminando em suas respectivas igrejas Vocês estão terminando o culto de arrependimento que vocês tiveram em suas igrejas E eu espero que as pessoas se arrependeram hoje por causa daquilo que aconteceu nesta nação contra o Senhor E eu tenho certeza que as pessoas estão terminando hoje todos os itens de arrependimento No grande arrependimento nacional que deve ter acontecido hoje em toda a nação Por causa da forma como esta nação tem lidado com o Senhor Jeová El Gibor, o poderoso Deus O poderoso Deus do céu O poderoso Deus de nosso Senhor Jesus Cristo O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Jeová El Gibor, o poderoso Deus de Israel Hoje eu quero compartilhar com vocês uma conversa que o Senhor teve comigo e me enviou às nações Para entregar esta conversa muito, muito séria Número um, o Senhor falou comigo a respeito daquilo que está vindo à Terra O que está vindo à Terra E eu vou compartilhar o que está vindo à Terra E eu vou compartilhar o que está vindo à Terra Em dois lugares diferentes da Terra e então um terceiro evento Aquilo que está vindo ao Quênia Aquilo que está vindo ao Quênia eu vou compartilhar somente em Central Park E então o Quênia vai saber Que você não pode tocar estes dois temíveis profetas do Senhor e então se livrar Que vocês nunca, jamais toquem neles Tentar forçar um escândalo sobre eles Difamá-los, seja na mídia ou em qualquer outra forma E escapar O que está vindo ao Quênia eu vou compartilhar em Central Park Vocês se lembram que antes daquele derramamento de sangue de 2007 Eu alertei esta nação em 2005 e foi publicado nos jornais 2006 e parte de 2007, eu continuei advertindo este país Mas o que está vindo ao Quênia eu vou compartilhar em Central Park Mas o que está vindo ao Quênia eu vou compartilhar em Central Park E então vocês vão saber que vocês não podem tocar estes dois temíveis profetas do Senhor Seja através da mídia, a falsa mídia, propaganda Malícia Um assassinato moral Porque a justiça deles é um desafio grande demais para vocês Vocês não podem fazer isto e então escapar Vocês saberão que há consequências por hospedar estes dois profetas na nação Consequência muito severa se a sua sabedoria falhar Então eu vou compartilhar o que está vindo ao Quênia em Central Park Mas agora, novamente, eu quero falar a respeito daquilo que está vindo à Terra Em dois pontos diferentes da Terra E então eu vou falar a respeito daquilo que está vindo acima da Terra Mas o que está vindo ao Quênia eu vou compartilhar em Central Park, Nairobi No domingo que vem, na explosão da palavra E então vocês saberão que quando estes dois profetas vêm até vocês E levantam seus aleijados gratuitamente Sem cobrar um único centavo Mas quando estes dois profetas vêm e levantam seus aleijados Eles se levantam e estão andando Decretando da sua residência em Nairobi Vocês juntaram 84 praças públicas e estádios É um evento muito sério hospedá-los na nação Abrindo os olhos cegos E agora as cíntias vandicos estão enxergando E alguns deles agora são professores nas escolas Os cânceres e HIV AIDS curados As obras que vocês viram As nuvens de Deus vindo e repousando sobre eles ao vivo em vídeo Vocês vão entender que há severas consequências em hospedá-los E testemunhar eventos tão monumentais do Reino do Céu E eles chamam para uma responsabilidade séria e severa Para manter esses dois profetas na nação Isto exige uma séria e severa responsabilidade Ter estes dois profetas nesta nação No domingo, quando eu falar com o Cênia Vocês vão temer E então será quando vocês saberão Que há terríveis consequências em tentar tocá-los Tentar escandalizar, forçar um escândalo sobre eles Vocês vão temer o Senhor no domingo Quando vocês ouvirem o que o Senhor falou a respeito do Cênia Devido ao seu comportamento Mas por agora, o Senhor me mostrou o continente africano E o Senhor me mostrou a Nigéria E Ele me levou até a Nigéria E cortando na Nigéria Todo o caminho até o Chad E então parte do Egito Porque ele foi um pouco para a direita E então Líbia E então Líbia, Nigéria Todo o caminho até Burkina Faso Costa do Marfim Mauritânia Mauritânia Angéria Marrocos Tunísia Equiné Equatorial Toda aquela região Cortando a partir da Nigéria E pegando o Chad deste lado E então subindo até o Egito E pegando toda aquela parte frontal Em toda aquela parte frontal da África Haverá uma severa seca E fome que está vindo naquela parte do mundo Novamente O Senhor Jeová Ele me pediu para me levantar E apontar o meu dedo Para esta parte da África E então a seca mais severa Consumiu aquele lugar Nenhuma planta cresceu de forma nenhuma E muitas pessoas E muitas pessoas vão morrer por causa disso Desta severa fome Os animais vão morrer Novamente Novamente O Senhor dirigiu o meu dedo E quando eu apontei o meu dedo Então ele pegou a Nigéria Ele pegou o Chad Ele pegou parte do Egito E então ele pegou a Líbia E então ele pegou a Líbia Níger Pegou a Guiné Equatorial A costa do Marfim Argéria Marrocos Mauritânia Mali Todos estes países na parte frontal do continente africano A mais severa e mais histórica Seca e fome Está vindo a esta parte do mundo O Senhor já comandou aos seus dois profetas Para decretarem juízo nesta parte da Terra E haverá uma fome histórica Uma seca histórica Eu até mesmo já vi o solo Quando eu apontei tudo secou Planta nenhuma cresceu Nenhuma planta permaneceu E o solo então tornou-se nesta cor amarelo, alaranjado Que é seco Poerento e seco em toda aquela região Novamente Quando o Senhor comandou aos seus dois profetas Que levantassem o seu dedo profético E apontar para esta parte do mundo E decretar o juízo do Senhor Jeová de Sabaot Jeová Elohim Jeová Elohim Então eu pude ouvir as pessoas falando Como que eles estavam sendo devastados pela fome E pela seca não havia nem água e nem comida E então ele incluiu o Chade Ele incluiu o Egito Líbia, Níger, a costa do Marfim Buquina Fácil, Angéria, Mali, Marrocos, Mauritânia E levou todos esses países nesta terra E então ele secou Diante do poder do Senhor liberado por estes dois profetas E não havia mais terra verde E o solo ficou poerento Este tipo de solo amarelado, alaranjado, seco Então há uma gravíssima seca vindo a esta terra E uma fome gravíssima E muitas pessoas vão morrer Muitos animais vão morrer Eu já vi isto Na Tunísia e em todos os outros lugares Novamente ele incluiu a Nigéria e o Chade E então ele pegou a direita E ele incluiu o Egito E então foi a Líbia Níger, Argélia Marrocos, Tunísia, Mauritânia, Mali Todos estes países Daquela linha frontal do continente africano E então depois disso O Senhor Jeová Ele novamente agora Ele me mostrou o mapa do globo E quando ele me mostrou o mapa mundi Então eu vi fogo Eu vi fogo Um fogo que veio todo o caminho O povo abençoado E aquele fogo Ele veio E ele colocou uma chama Um fogo em chamas E ele o colocou E ele o posicionou E ele colocou com a sua mão Ele o colocou sobre Israel Eu vi o dedo do Senhor colocar fogo Esta é agora a segunda profecia Ele colocou fogo O Senhor Jeová O Senhor Jeová Jeová Adonai Eu vi o dedo dele colocar fogo em Israel Eu vejo um fogo lá E ele não me disse Que tipo de fogo é esse? Então quando eu acordei Eu tomei autoridade E disse Senhor Que este seja o fogo do Espírito Santo O fogo do avivamento Consumindo Israel Mas o dedo dele puxou o fogo E o colocou em Israel E ele não me disse O que é este fogo Mas quando eu acordei Eu me posicionei diante do Senhor De toda a terra E eu pedi a ele Senhor Que este seja o fogo do Espírito Santo O fogo do Espírito Santo Consumindo Israel Com um grande avivamento O avivamento de Jesus Para que eles possam saber Que Yeshua O Messias Já foi para a cruz E morreu por eles Esta é a segunda profecia Do que está vindo à terra E a terceira profecia O Senhor me fez olhar Para o céu E então eu vi Os dois profetas do Senhor Eles dois foram levantados E olhando para o céu Levantando as suas faces Para o céu E quando eu olhei Para cima Então eu vi A glória do Senhor Lá em cima No céu E a glória do Senhor Era tão resplandecente E então ele formou Um contorno Mais resplandecente E então eles desenharam Uma cruz A glória do Senhor Desenhou uma cruz Muito bem definida Lá dentro no céu A cruz de Jesus A cruz do Calvário Mas ele a desenhou Dentro do céu E quando ele desenhou E quando ele desenhou Aquela cruz Na horizontal Eu pude ver Da parte de baixo Ele deixou Que as bordas O contorno Tivessem mais luz Ele realmente desenhou Ele realmente desenhou O contorno O lindo contorno Da cruz de Jesus Eu vejo Eu vejo O contorno Contornada Contornada Pela tremenda E brilhante glória Do Senhor A cruz de Jesus A cruz de Jesus O Senhor A desenhou No céu E ele deixou Que os contornos Exteriores Fossem mais Resplandecentes Então eu pude ver A massiva glória Da cruz de Jesus Em cima Acima do céu Sobre a terra Então há um mega avivamento Vindo a nação Há um mega avivamento Vindo a terra O avivamento Da cruz de Jesus O avivamento Do evangelho Da cruz O Senhor Já desenhou A cruz Contornada Pela sua glória E deixou Que as bordas Ficassem Mais resplandecentes Com um contorno Bem definido E a colocou Em cima No céu Acima da terra Então há um grande avivamento Vindo para aqueles Que estão ouvindo Estes dois mensageiros Aqui Há um grande avivamento Global Vindo A terra E então naquele tempo Eu agora fui capaz De relacioná-lo Com o fogo Que eu o vi Colocar Em Israel Porque eu disse Senhor Permita que este Seja o fogo Do Espírito Santo Que o povo Da tua aliança O teu povo amado Israel Que eles possam Receber O santo avivamento O avivamento De preparar o caminho Para a vinda De Yeshua O Messias Estas são as profecias Que o Senhor Falou Com as nações Da terra Hoje O Messias Está vindo O povo abençoado Mas o Quênia Eu sei Que vocês Estão se arrependendo Vocês Não podem Atender Estes dois Profeitos De Yeshua Vocês Não podem Tentar Tocar Estes dois Gloriosos Profetas De Yeshua Vocês Não podem Olhem na Bíblia E vocês Nunca Viram Nenhum Profeta Do Senhor Enviado E então Repentinamente Você descobre Que eles São dois Andando Juntos Nunca Isto Nunca Aconteceu Mas o Senhor Falou Por voz Comigo No sonho E então Ele disse Eles Fizeram Isto No Antigo Testamento Mas Era oculto Ninguém Pôde Saber Que eles Andavam Em dois Quando Saíram Do Egito E andando Em dois Todo o caminho Quando Ele Veio Ao Monte Carmelo Também E Ele Os escondeu Totalmente E eles Viam Apenas Um De cada Vez Mas Somente Agora Deus Pai Por voz Disse Eles Fizeram Isto No Antigo Testamento Antes Do Messias Vir Eles Estavam Andando Andando Em dois Mas Só Que ele Nunca Permitiu Que Ninguém Visse O Segundo Somente Agora Quando a Vinda Do Messias Está Próxima Mas Agora Ele Desvendou Um Pouco Mais Para Esta Geração Ver Que Eles São Dois Mas Você Nunca Pode Tocar Os Gloriosos Profetas Do Senhor Com A Sua Apostasia E Trazer A Sua Rebelião A Eles E Trazer A Sua Iniquidade A Eles E At To Force A Scandal To Force A E Forçar Um Escândalo E Forçar Um Pecado Sobre Eles Por Que Porque A Justiça Deles É Um Desafio Incompreensível Para Vocês Porque A Unção Deles É Um Desafio Astronômico Inatingível Para Vocês Vocês Não Podem Fazer Isto Nenhuma Nação Pode Fazer Isto Vocês Não Podem Fazer Isto E Simplesmente Escapar Então Eu Já Dei As Três Profecias Mas A Profecia Daquilo Que Está Vindo Ao Quênia Por Tentarem Lamear Estes Dois Tremendos E Gloriosos Mensageiros Do Trono Os Mensageiros De Yahweh Esta Profecia Eu darei Para Vocês Em Central Park No Domingo O Messias Está Vindo Sejam Santos Sejam Justos Abandonem O Pecado Sexual Abandonem O Amor Ao Dinheiro Afastem-se Dos Falsos Profetas Dos Falsos Apóstolos Do Evangelho Da Prosperidade Retornem Ao Evangelho Da Cruz O Senhor Já Desenhou A Cruz Com A Sua Glória E A Posicionou Sobre A Terra Este É O Momento Para O Evangelho Da Cruz O Poder Da Cruz O Poder Do Sangue De Jesus Obrigado Messias Está Vindo Obrigado Shalom O Te O 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